Estamos começando agora mais um Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aí do outro lado. A gente se sente muito honrado por você acompanhar mais uma produção do nosso Santo Flow. De uma forma especial, mais um episódio aqui da nossa temporada São Paulo, diretamente aqui do Catequistas Brasil. Esse encontro maravilhoso que a gente tem a oportunidade de estar aqui e entrevistar pessoas sensacionais. Deixa eu falar uma coisa para você. Daqui a pouco eu vou apresentar o convidado de hoje. E eu quero dizer para você uma coisa muito especial. Vem para cá, senta nessa mesa e participa dessa conversa. Já pega, se você está na TV, pega o celular rapidinho para você compartilhar esse link para algumas pessoas. Cinco pessoas, pelo menos, no WhatsApp. Cinco grupos. Faz isso agora, porque o que nós vamos ouvir hoje são muitas histórias. Realmente um testemunho de vida que há tantos e tantos anos faz um bem danado no Brasil e no mundo com o seu apostolado. Então, vem com a gente, que para nós é uma honra ter você aí do outro lado. Tá bom? Estamos aqui no oferecimento da Veste Sacra, que sempre nos veste aqui no Santo Flow. E também da Expo Católica 2023, a maior feira católica do Brasil, que vai acontecer 18 a 21 de maio. Nós recebemos aqui, ele, que no louvor, na oração, na administração, na animação, é referência, com certeza, no Brasil inteiro, há muitos anos. É com muita alegria que o Santo Flow hoje recebe aqui, eu tenho que chamar assim, porque vai ser assim que o pessoal sempre vai lhe chamar, não tem jeito, né? O Diácono Léo, o Diácono Léo da Dominos, o Léo da Banda Dominos, que agora é o Diácono Léo. Pode ser assim, não é? Tá tudo certo, é a vontade. Meu irmão, bem-vindo. Obrigado. Que bom ter você aqui no Santo Flow. E que alegria, que bom que deu certo. Deu certo. Eu já assisti tantas vezes, eu falava assim, poxa, que dia que vão me chamar para ir lá? Aí eu quase que me convidei na hora que eu vi ele, e aí, que dia que você vai me chamar? Mas deu certo, e a gente tá aqui, vai ser uma alegria. E aproveitando, né, o Catequistas Brasil, esse evento tão importante, tão bonito, e estamos aí, na luta e na missão, sem desanimar, graças a Deus. Que bom, olha, eu quero dizer para você que o Léo da Dominos agora é o Diácono Permanente, há um ano? Um pouco mais, um ano e meio. Um ano e meio. Então tem feito um trabalho maravilhoso, agora com o Diácono Permanente, de uma forma potencializada, e para nós é uma alegria. Ele que com a banda Dominos fez e faz história no Brasil inteiro, através da evangelização, para mim é uma alegria. Sempre quis ter o Léo aqui para a gente conversar, bater um papo. Quantos anos já que você anda aí pelo Brasil, animando o coração dos católicos? É muito tempo, né? A Dominos nasceu em... Sem revelar a sua idade, né? Só dizendo assim. A gente nasceu em 89. Quando eu nasci, né? É mesmo? É. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não queria dizer isso, mano. A gente começou, na verdade, com um grupo de adolescentes, né? Os meus irmãos. Nós somos de uma família de quatro irmãos e aí um na bateria, outro no baixo, outro no violão, outro na guitarra. E a gente, pô, a gente tem uma banda em casa. Então montamos dentro do grupo de jovens e ali nascia a Banda Dominos na Paróquia de Santana, em Belo Horizonte, em 1989. A gente conta como esse início da Dominos porque, de fato, foi o início. Mas, claro, que em 91, 92 é que a coisa começou a crescer e tomar uma proporção um pouco maior. E o que eu acho mais bonito, sabe, Guto, é que a gente não estipulou que ia ser assim. As coisas de Deus são assim, né? A gente tocava só na missa dos jovens e só no grupo de jovens. Algumas igrejas começaram a chamar para a gente fazer a animação da missa dos jovens ou do grupo de jovens em outra paróquia. A gente começou a entender. Então, peraí, estão chamando a gente para ir para outra paróquia. Então a gente não é para uma paróquia só. Só que aí chamaram de uma paróquia de uma cidade vizinha. E eu me lembro que essa cidade que chama Caeté, que é do lado de Belo Horizonte, 43 quilômetros de Belo Horizonte, a gente falou, ó, nós vamos para Caeté, nós vamos para outra cidade. Cara, hoje a gente já foi para milhares de quilômetros, fora do Brasil também, já fizemos eventos. Então, é bonito a gente ver a coisa crescendo na maneira que tem que ser, né? E aí fomos em outras cidades, outras cidades aí foi crescendo. Então, a gente comemora 34 anos de vida esse ano, né? Que coisa. Agora, você é natural de Belo Horizonte? De Belo Horizonte, nascido e criado lá. Família sempre católica? Como que foi o início da vida? Não, não. A gente era o católico de IBGE, né? Ele vai fazer uma entrevista lá. E você, que religião? Qual que tem aí? Põe católico, tá bom. É isso. Aí a gente... Minha mãe começou a participar da igreja. E ela começou a participar de uma maneira um pouco mais intensa, de um grupo da renovação carismática, né? E minha mãe era uma mulher muito nervosa. Também, né? Com quatro filhos em casa, aqueles meninos... Eu era o mais terrível. Quatro homens? Quatro homens. E eu era... Eu sou o terceiro, né? E eu era o que quebrava as coisas, o que queria descobrir. Eu quebrava tudo. Eu era bagunceiro. Eu era desorganizado. Enfim. Aí minha mãe, quando ia sair, levava eu. Porque aí a casa ficava tranquila. Só que ela era muito brava também. Ela batia muito e era muito nervosa. A gente tinha um medo e um respeito muito grande com a minha irmã. E ela começou a participar da igreja e ela mudou a maneira dela. A gente começou a achar estranho. Fizemos até uma reunião dos irmãos. O que que está acontecendo com a mamãe? E dali a gente viu aquilo e minha mãe, do nada, falou... Vamos fazer o seguinte, gente? Vamos rezar o terço. A minha conversão se deu pelas mãos de Maria, né? Vamos rezar o terço após o almoço. Cara, você imagina, um menino de 11 anos de idade, 12, rezar o terço, depois do almoço. Lógico que a gente não quis, né? Mas eu fiquei sem graça. Minha mãe rezava com o meu pai. E aí eu falei, ah, então eu queria agradar a minha mãe, né? Tá bom, mãe. Vou rezar com a senhora. Eu já percebi que tem cinco grupos de dez aí. Dez Ave Maria. São cinco. Então eu rezo um grupo desse aí de dez. E depois eu saio pra agradar a minha mãe. Então é assim que eu fiz. Comecei a rezar uma dezena do terço com a minha mãe. E os meus irmãos também vieram. Acabava a primeira mistéria. A gente se levantava e saía, né? Um dia eu resolvi ficar e não saía. E aí eu fiquei ali, rezei o terço todo. E aí eu comecei a gostar, cara. Gostar de rezar o terço. Um dia minha mãe esqueceu. Não rezo naquele dia. Aí eu peguei o terço e falei, mãe, vamos rezar. Eu chamei, né? Aquilo pra mim foi de uma força tão grande. Aí eu saí falando com meus irmãos, ó. Eu chamei. Eu chamei. E aí eu fiquei feliz com aquilo. E quando eu percebi, eu já estava apaixonado com a oração do terço. Aí ela me chamou, porque eu já tocava violão, né? Me chamou pra tocar no grupo de oração que ela participava. Porque é um grupo de senhorinhas. Eu não tinha ninguém pra tocar. Comecei a tocar. Comecei a aprender as músicas. Porque a gente, quando começa a aprender violão, a gente quer plateia, né? Não tem plateia. Vamos pra igreja. Lá tem plateia, né? Aí eu queria que as pessoas me vissem. Plateia é garantida. É, e aí eu podia errar. E lá eu fui aprendendo. Quando eu vi, eu já sabia cantar as músicas do livrinho de cantos Louvemos o Senhor, né? Sabia os números das músicas de cor. E aí eu fui crescendo assim. Então a minha conversão se deu dessa maneira também gradativa. Eu não era aquele cara, eu era um, beba, dois, vivia, drogada. Eu não tinha isso. Eu comecei assim, quando eu percebi, eu já estava um jovem apaixonado por Jesus. Eu me lembro que eu estava com um grupo de amigos e eles foram beber. E aí me ofereceram coisas pra usar de droga. E eu não quis. Numa boa, eu falei, não, obrigado. E assim, por quê? Porque eu já estava nesse processo e que me livrou, eu costumo dizer isso, né? Todo esse processo que eu vivi na minha conversão, me livrou do que eu passaria. E eu acho que se eu não tivesse feito isso, se a minha mãe não tivesse chamado pra arrosar o terço, eu teria aceitado o que me ofereceram. E eu não aceitei nada, nem cigarro, nem cigarro normal, nada, não ia querer. Eu tinha já um temor de Deus que foi colocado no meu coração. E assim, quando eu tinha 14 anos, se quiser fazer as contas aí, eu tinha 14 anos, eu falei, vamos começar a banda Dôminos. Muito novo. Novinho, com 14 anos. Você ia tocar no grupo de oração, os seus irmãos acompanhavam ou foi cada um tendo o seu tempo? Não, é, aí um também foi, primeiro era eu e mais um, depois um outro, aí um tocava bateria numa banda de escola, né, do colégio, não tocava na igreja, aí que a gente se juntou pra fazer o grupo ali, né, tocar junto, né? A gente tocava junto outras coisas, começava a tocar Legião Urbana ali no começo, o que eu vi na década de 80 era isso, né, para-lamas, essas coisinhas. E aí, de repente, vamos passar hoje aqui uma música que eu aprendi no grupo de oração, eu lembro dela, que era ela, cante ao Senhor os seus louvoros, você lembra? Ele é o poder, a honra e a glória. E aí a gente tocou e ficou legal, cara, porque a gente que tinha feito um arranjo, porque não tinha uma gravação daquela música, né, e aí falei, vamos tocar outra, vamos tocar outra, e assim surgiu a ideia da banda Dôminos de tocar nas missas, mas não surgiu como Axé, que hoje a gente faz, a gente foi a primeira banda a inserir o Axé na música católica, né? Era rock, a gente, então, para quem não sabe, Dôminos no início cantava um pop rock, assim, né? Um pop rock. Até que um dia, quando foi, opa, 92, assim, eu gostava de ouvir umas bandas da Bahia, que na época era a Banda Beijo, que o Netinho cantava na Banda Beijo, depois ele saiu e faz a carreira solo, o próprio Asa de Águia, mas eu não queria ouvir aquilo, porque eu queria a música da igreja, então, não tem, então, vamos fazer. Aí eu peguei essa música, cante ao Senhor, Deus, e ficou uma chevaça, aí eu falei, vai nascer a partir daí. Então, eu comecei a pegar versões das músicas Dôminos, para um ritmo mais percussivo, porque tinha um amigo nosso que tocava a percussão, e assim foi surgindo. Então, você percebe que não houve aquela coisa assim, né, o chão tremeu, o céu se abriu e Deus falou, o Léo, a partir de hoje você vai fazer a Banda Dôminos, vai ser Axé, não, foi natural como as coisas devem ser. O pessoal não criticava, assim, quando vocês chegavam assim, Axé, mas Axé, católico, isso é impossível. Total, total. Eu gosto de contar a história, né, lembra do Agnus Day, né? Sim, o Agnus Day. O Agnus Day é uma banda que estava na época no auge, assim, né? Nossa, cada música linda. E eles foram fazer um show em Belo Horizonte, e a gente ia abrir o show. Então, a gente ainda não era conhecido. O Agnus Day já diz, né, anjo, né? O Agnus Day, o Cordeiro de Deus ali, bem angelical. Aquela coisa, e aí vem, e antes Banda Dôminos, com os Axés, né? Ah, e aí a gente foi, e aí teve gente que começou a ir embora. Caramba! Que era público do Agnus Day. Umas, duas pessoas começaram a ir embora, aí o cara que estava na portaria era conhecido nosso, né, ele disse assim, não, não vai embora, não, porque a banda boa e a banda que reza vai entrar agora. e me contou isso. Virou uma questão de honra para mim mostrar que a gente pode ser uma banda que fazia aquele ritmo bem brasileiro e que rezava muito. Então, isso foi uma grande meta na minha vida. Eu sempre fui um cara que eu quis, e sou a minha vida pessoal, um homem de muita oração. Eu não sei se vocês percebem, no sentido de que eu gosto da música do Axé, coisa e tal, mas eu sou um homem monástico. Isso, é. Porque eu já fiz, já morei em Mosteiro, quase fui monge, já morei fora do Brasil, em Mosteiro também, não sei se o senhor conhece a comunidade, chama a comunidade TZ, é uma comunidade ecumênica que existe na... Sim, que escreve Thaizé. Thaizé, é, é, francesa. Eu morei lá. Nossa. Fui para lá, fiquei um tempo, e depois eu voltei, e aí eu fundei uma comunidade também. Tem um disco nosso que se chama Dominus Contemplativo, está nas plataformas. Esse CD é muito exato. A música Maria surgiu daí. Então, a minha essência é uma essência contemplativa, mas eu preciso entender que em cima do palco eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão de ser um evangelizador que leva essa explosão de alegria, porque existe essa carência. Quando Deus suscita uma missão, um carisma, assim nas comunidades, assim nas congregações, quando Ele suscita um carisma é porque aquele carisma, ele é necessário para o mundo, naquela época, pode ser que futuramente o carisma não exista. E aí foi nessa que surgiu esse carisma Dominus, de fazer essa alegria, essa explosão, e aí a gente colocou dança. Não tinha também. Não tinha banda com dançarinos. Às vezes tinha uma apresentação na igreja com uma dança, queimando de pano, o povo fazendo assim. Às vezes tinha. Mas num show católico com banda, ninguém colocou dançarino no show inteiro. Eu tinha coreografia de todas as músicas. Olha que maravilha. Aí também fomos os primeiros, fomos criticados de que a dança atrapalhava na evangelização. Daí a gente mostrou que pelos frutos se conhece a árvore. Você com a banda funcionando, a banda ativa, você vai fazer uma experiência no mosteiro? Eu interrompi. Eu interrompi os nossos shows, que eu fui em 1999. E nessa época a Dominus já fazia 90, 100 shows por ano. Caramba! Era muita coisa, muita coisa. Aí eu falei, gente, eu preciso fazer uma experiência. E eu ia a princípio, ia ficar um mês só, eu fiquei quatro. Aí durante quatro meses eu fiquei lá e... Até pensei em ficar mais, mas acabei voltando, porque lá eu compus um disco inteiro. Compus muitas músicas. O amor, o amor nunca mudará. Tem que viver, tem que mostrar que ser cristão não é só falar... O mosteiro. Eu fiz isso numa semana de silêncio que eu fiz dentro do mosteiro. Eu estava em semana de silêncio. Caramba! E aí lá na semana de silêncio, ao final dela, foi vindo a letra, é impressionante. Eu fui escrevendo, a ideia ia chegando. E claro, corrigi uma coisa aqui, apaga... Pá, a música... Saiu umas cinco ou seis músicas só dessa experiência. Então, eu tenho plena certeza de que Deus estava direcionando. Então, um amigo meu que foi comigo ficou, virou monge. Caramba! E eu quis ficar, né? Eu não fiquei por dois motivos. Primeiro que eu sou chamado ao casamento, né? Amo essa vida matrimonial, que é linda. Então, não era para ficar mesmo. E segundo, porque eu estava sentindo esse chamado da dona, fervilhava, eu queria voltar, estava cheio de plano, não, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer um monte de coisa. Aí surgiu muita ideia depois, foi bem legal. E como que foi o início de vocês chegarem já em outras cidades e tudo? Pessoal, olha, banda de axé católico, axé católico. Demorou o pessoal começar a ver vocês de uma forma mais normalizada, sem ser o estranho entre os patinhos? Mais ou menos. Acho que a primeira vez... A gente tocou na Canção Nova, que foi muito responsável por divulgar o nosso trabalho. a gente fez mais de 20 carnavais da Canção Nova seguidos. Mas já no início ali? Então, no início, o primeiro carnaval que eu fiz lá foi 96. Ah, entendi. Então, quando foi 92, 93, eu participava dos acampamentos. E tinha uma pessoa, uma amiga nossa, que também era amiga em comum do Dunga e do pessoal. E um dia eu encontrei o Dunga andando e conversei com ele. E o Dunga, ele era um dos responsáveis também por escolher as bandas que iam lá. Aí, não com a conversa nessa parte... E ele andava no meio da galera como no final não dava mais para ele fazer isso. Mas no começo ele estava lá, andou e... Eu sou o Léo, minha amiga falou de mim para você. Ah, sim, ela falou mesmo. Ela falou que o trabalho de vocês é muito legal. Vamos trazer você aqui um dia. Eu falei, então tá, vamos sim. E no que ele falou isso, depois eu entrei em contato e acabou dando certo uma ida nossa. A partir dessa ida a gente acabou não parando demais. Porque foi um... Os membros da comunidade, eles deixavam de fazer o que eles estavam fazendo para poder ir assistir o nosso show, sabe? A gente tinha uma amizade muito grande com eles, assim. Depois veio o Festival Halleluia, que também foram mais de 20 anos seguidos tocando lá. Isso ajudou muito. Mas antes disso, a gente começou a fazer muitas cidades. É aquele trabalho de formiguinha, não tinha internet, como tem hoje, né? Então, foi um falando para o outro mesmo, né? Então, a gente tocava numa cidade do interior de Minas, as cidades vizinhas que estavam lá, alguns padres chamavam e assim a gente foi chegando e foi crescendo. Da maneira que eu falei, né? Foi acontecendo da maneira que Deus quis. Mas a primeira vez que vocês gravaram foi em 94? A gente só gravou em 97. Então, de 92 a 97... Até lá não tem... Tem gente que já quer chegar... Tem shows e tal... Tem gente que já quer chegar fazendo disco, fazendo disco, fazer um CD, fazer um CD. Cara, e hoje a gente tem que entender que a gente tem que entrar na estrada. É a estrada que nos forma, né? O CD hoje não tem mais, né? Mas antigamente a gente dizia que quando uma banda gravava um CD, ele estava gravando os dizeres da lápide do seu ministério. Geralmente gravava o CD e um ano depois a banda acabava. Porque não era a hora. Então, na verdade, em 1994, eu participei de um CD com cinco músicas nossas. Não, quatro músicas nossas. Chamado No Ritmo de Jesus. Esse CD foi feito pelo Enes Gomes, que era um amigo nosso lá em Teresina. Sim, ele, Teresina. Foi a ideia dele. Com a comunidade Caju, lá do Pará. Então, o Caju entrou com quatro músicas, o Enes com quatro, a Dômenos com quatro e uma outra, Éfta, a comunidade Éfta também entrou com quatro e outra com quatro também. Eu achei esse CD esses dias lá em casa, julgado assim. Cara, uma relíquia, né? As quatro eram quais? Era uma música chamada Solução, uma outra chamada Entrega. Eu regravei algumas depois. Solução, Entrega, Amo o Senhor. Amo o Senhor porque ele me ouviu. Era mais animadinha. Não tinha axé ainda. Ah, não tinha axé ainda? Não, ainda não. E uma outra também, Servos do Senhor, que essa depois ficou esquecida. Essas quatro. Então, foi a nossa primeira experiência com o estúdio. Nossa, eu não tinha nem aparelho de CD em casa para ouvir o meu CD. Eu tinha vinil ainda nessa época. Nada de axé. Nada de axé. Aí que depois, em 97, a gente pegou um empréstimo com um amigo. A gente precisa de tantos mil reais porque a gente queria o melhor estúdio de Belo Horizonte e fomos para esse estúdio e gravamos lá o primeiro CD que é o Canção que Liberta. Que tem Cristo em Poder, que é a versão que a gente fez, né? Tem um na chuva ou no sol, louvores atemporais. Aí surgiu o primeiro axézinho, né? E tem, enfim, foram as mais conhecidas. E aí foi gravando, né? Depois fomos crescendo. Cara, mas o único disco que eu fiz 100% axé o tempo todo foi só em 2010. Eu fui para a Bahia. Ah, aquele ali é show. Aquele ali é ético, né? Não estou sozinho, né? Eu fui para a Bahia e eu arrumei um compositor que compõe para a Cláudia Leite. Compõe para a Netinho, para outra galera aí, para o Jamil. E aí sentado com ele a gente ficou composto. Com Jesus é festa, sem Jesus. Eu fui encontrar Jesus. Essas músicas vieram em parceria minha com ele. Porque é para nós, né? A galera da Bahia que está assistindo aqui. É o baiano que sabe fazer um lê-lê-lê. Lá-lá-lá. Ô, ô, ô. É, é a galera da Bahia. E aí o que eu fiz? Eu contratei os músicos da Bahia. Então, um produtor musical que produz outros trabalhos. Então, tem músico que tocou conosco, o baixista da Ivete, os backing vocais da Daniela Mercury. Contratei essa galera e eles gravaram. Eu fui lá só botar a voz. Que massa. E aí que surgiu a participação especial da Ivete Sangalo, né? Que gravou comigo. Certo. Que alguém falou, vamos botar alguém para participar com a gente? Tipo assim, alguém, vamos ver alguém. É, vamos chamar alguém. Aí eu não sabia quem, mas vamos ter alguém da Bahia. Eu chamo o Padre Fábio, mas ele mais quem? Alguém do meio secular, né? Para que a nossa música também ultrapasse barreiras aí. Aí pensou assim, um aqui, tem pessoa na Cláudia Leite também, algum outro. Tá, vamos tentar em Taivete, o topo, que a gente poderia chegar na música baiana ali. Ah, mas ela não vai querer. Eu não sei. Vamos tentar, né? Aí foi ligando. Liga para um, liga para outro, liga para outro, liga para outro. Ligou e chegou. Na assessora dela e que falou que a gente tem um projeto, que os músicos que tocaram no disco são dela. E o produtor musical que fez os arranjos, ela conhece. O Padre Fábio, que ela conhece, também ia participar. Detalhe que eu ainda não tinha falado com o Padre ainda, mas depois eu falava. Isso era outro problema para resolver. Ele ia participar e aí, cara, para a minha surpresa, eu estou bem lá, quieto, me ligam. A Ivete só pode gravar quarta-feira, terça, assim. Pode gravar amanhã, de tarde. Eu falei, comprei minha passagem na hora e vamos para lá e eu quero acompanhar a gravação. E ela chegou, gravou, foi super simpática, adorou a música. E eu mandei para ela duas opções de música, né? E ela escolheu a música mais lenta, Não Estou Sozinho. E que ficou muito legal com ela cantando, né? É uma música que você escuta cinquenta vezes e não cansa de escutar. Se eu não cantar no show, só me mata, né? É a coisa mais linda do mundo. Agora, até chegar na Ivete, voltando um pouco para os anos 90, eu imagino a dificuldade do início ali, do 97, 98, vocês querendo sair para shows e deve ter pego muito perrengue por aí, não é? Ah, é. Som ruim, hospedagem quase... O cara me botou para... Ah, onde é que a gente vai ficar hospedado? Aqui. Aí ele levantou aquela porta de bar, assim, levantou e era um bar. Eu dormi embaixo da sinuca. Botou um colchonete lá, é assim. Onde é que a gente vai ficar? Não vou falar o nome da cidade, não, mas foi o interior de São Paulo. É aqui, então tá. Tá certo, a gente dorme aqui. Tem banheiro, pelo menos tem um banheiro, e tinha um banheirinho lá de boteco, né? No bar, né? Ah, é. Aí, gente. Olha que coisa, rapaz. Hoje não acontece mais essas coisas, né? Mas eu nem tenho idade para isso mais, mas naquela época tudo era festa, a gente estava feliz porque estava viajando para outra cidade para poder evangelizar, achava estranho, ruim, né? E tinha banda católica que estava em hotel e a gente estava lá julgado, né? Aí eu achei que depois isso não está legal, isso não está justo. Mas assim, cara... Os meninos do Axé topam qualquer coisa, né? Cara, tem uma história também, eu adoro história, né? Eu estava em uma casa e botaram a gente... O que mais acontecia é botar a gente em casa de família, né? Sim. Então, aí não cabe todo mundo da banda, a banda viajava com 15 pessoas, dois aqui, dois na outra casa, então eu fiquei numa casa muito simples, né? Cidade com... Não tem nem asfalto direito, uma cidade muito simples. E aí ficou eu e o meu irmão, né? Eu que tocava na banda. Aí não tinha porta, era um pano, assim, né? No quarto. Aí eu estou lá no quarto, aí a gente começa a escutar assim, ó... Aí eu falei, ô Serginho, tem alguém na porta aí, cara? Não, 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 tem sim. Olha o barulho de alguém ali, ó. Um bicho, não sei o que é isso. Não tem não, tem sim. Eu peguei meu sapato, né? E joguei. Estava escuro, não enxergava nada, roça, né? E na hora que eu joguei o sapato assim, ó cara, e saiu gritando assim. Eu falei, cara, tem alguém. Aí eu não dormi. Eu fiquei a noite toda assim, ó. Porque eu não sabia o que que era. No dia seguinte, a dona da casa, ah, eu esqueci de falar pra vocês, eu tenho um filho que tem, o filho da mulher tem 40 anos de idade, né? É grande, é enorme. Ele tem problema mental. E quando dorme alguém aqui na casa, ele costuma ir, ir na cama de quinta dormindo e fazer xixi em cima. Cara, eu falei, olha, pelo menos ele não fez xixi, né? Eu joguei o sapato. Eu jogou o sapato e ele não entrou. Cara, faz parte da história, né? Fazer xixi. Ai, meu Deus. Eu fico lembrando dessas histórias, a gente morre de rir. Já fomos assaltados também no nosso ônibus. A gente tinha um ônibus, né? Estava voltando de viagem de Santo São José do Rio Preto, interior de São Paulo e uma quadrilha que rouba pessoas que estão vindo do Paraguai, né? Como a gente estava numa rota que acharam que era, cara, sim, com homens armados, com arma de grosso caribe, colete à prova de bala e máscara. Levou o ônibus para o Matagal. Roubou tudo o que a gente tinha. Roubou aliança, roubou celular, roubou dinheiro. A gente tinha vendido CD, a gente tinha uma banquinha. Levou a guitarra Fender, levou instrumento. O meu violão, ele estava levando, né? Eu estava bem na frente, na hora que ele olhou para mim. Esse é o instrumento? Eu falei, é, não vou levar, não. porque é para você trabalhar bastante para dar dinheiro para a gente. Falou assim, e deixou o violão lá. Falei, ai, graças a Deus. Trabalhar bastante para dar dinheiro para a gente. Foi muito difícil. A gente ficou traumatizado, a gente ficou sem querer viajar à noite, né? Porque a gente viajava muito à noite. E aí, a gente vai aprendendo um pouco, né? E vai crescendo com tudo isso, né? Teve gente da banda que estava na época que pediu para sair, que não queria. A trauma foi muito grande, né? Eles bateram em algumas pessoas. botou a arma na minha cara. E falei, em tempo de fazer alguma maldade com alguém, assim, então. Você tem ideia, hoje, depois de tantos anos de estrada, que vocês ainda são a única banda católica de axé com projeção nacional e força nacional depois de tantos anos? E se você acredita que afirmar isso, que sou eu que estou afirmando, não é você, né? Mas é porque eu conheço, eu conheço bandas de axé católicos. Mas, com projeção nacional, durante todas essas décadas, vocês ainda são a única que passou realmente em todas, praticamente, em todas as regiões do Brasil. Sim, todos os estados do Brasil. Todos os estados brasileiros e tal. Cinco países. Você acha que isso deve, porque vocês começaram primeiro rezando para depois fazer o axé? e talvez algumas bandas nasçam primeiro para fazer o axé e depois rezar? Você acha que tem a ver a base espiritual de vocês para, até hoje, a Domino ser a única banda de axé a pisar todos os estados do Brasil e fora do Brasil? É difícil falar do outro, porque eu não sei o que eles fazem na vida deles, né? Mas acho que tudo que começa com intensidade, com frequência, eu costumo dizer que a gente só é bom naquilo que a gente é frequente. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Se tem uma coisa que eu aprendi desde aquela época que eu contei aquela primeira história, é que eu queria ser um homem de muita oração. Eu queria ser conhecido como um homem de oração. E eu fiz isso uma meta na minha vida. Eu acho que eu virei diácono porque eu sou apaixonado pela liturgia. Eu sou apaixonado pelas coisas do altar, as coisas de Deus. Isso me aproxima das coisas de Deus. Então, eu acho que pode ser que todos... E a minha grande briga na banda é que nem todos seguiam a mesma linha que eu. E esses acabaram, não porque eu tirei, mas acabaram saindo porque as prioridades da nossa vida vão se transformando ao longo do tempo. Então, eu acho que a perseverança na oração. Não existe nenhum projeto no mundo católico que tenha começado sem muita oração. Todos os grandes projetos, as grandes congregações, as grandes comunidades, começaram com fruto de muita oração. Então, se não começar pela base que é a oração, não vai vingar. Então, tem muitos que estão aí e que são bacanas, mas assim, teve muitos fatores que ajudaram, teve o nosso empenho. Eu tive sorte de ter pais que tinham condição financeira para que eu pudesse ter um bom instrumento no início. Depois, claro, eu mesmo fui adquirindo, mas no começo eles contribuíram muito, eles deixavam a gente ensaiar em casa. Então, é uma série de fatores que ajudou. Eu fui privilegiado com isso, com música. Antes de estar na igreja, com 11 anos de idade, minha mãe já me botou em aula de piano, aula de violão, que a gente fazia. Então, isso tudo contribuiu com esses fatores. Eu não posso dizer que é mérito isso, aquilo outro, mas para mim, o que mais foi importante é que a gente começou com muita oração. e eu me deixei ser moldado pelo que Deus queria fazer. Eu fui muito livre. Eu não coloquei as minhas vontades. Eu quero fazer, eu nunca quis fazer axé, eu só gostava de ouvir umas coisas assim. Então, eu fui percebendo que a coisa foi caminhando para isso. Então, isso é muita docilidade à ação de Deus e isso é difícil. Docilidade não se cria, não tem como a unção, não tem escola para a unção, não tem escola para o cara ter santidade, não tem escola para ele cantar com a unção, porque uma coisa é cantar com técnica, eu fiz técnica, eu fiz aula de música, eu estudei em conservatório, eu estudei violão clássico, eu estudei oboé, instrumento de orquestra, fiz tudo isso na faculdade de música, estudei canto, mas nada disso adianta porque a unção não é ensinada, ela é aprendida com a proximidade com Deus. Por isso que ninguém é bom naquilo que faz pouco. Quer ser próximo de Deus, quer ser amigo de Deus, seja intenso e gasta tempo. É relacionamento, é relacionamento, precisa gastar tempo para a gente ser amigo, eu te conheço, você me conhece, mas a gente não é íntimo de amizade, para ser íntimo tem que gastar tempo, tem que gastar tempo com Deus, se não está disposto a isso, beleza, vai tocar aqui, tocar ali, mas não entra em uma empreitada dessa, não que essa empreitada, o baque é grande, se entrar para o serviço do Senhor, prepara tua alma para aprovação, e o que não faltou na nossa vida foi aprovação, viu, irmão? É o que eu ia dizer, a gente às vezes olha o caminho, é como se visse um bondinho no cabo de aço, subindo e descendo bem lisinho, mas não é bem assim, principalmente assim, você vai, vai tentar no mosteiro, volta fundo uma comunidade, depois tem que fechar, não deu certo, então assim, motivos para você dizer, para por aqui, não dá e tudo, mas você foi, assim, mesmo tendo que mudar, olha, essa comunidade não é o que Deus quer, ou melhor, abre a comunidade, depois fecha a comunidade, não sei o que, banda, não sei o que, músico que sai, que volta, que dá confusão, que briga, meu dedo, se for pegar aqui, é muita coisa, mas, a cada etapa, como que você ia sendo deixado forjar por Deus, abre a comunidade, estou feliz, não, agora fecha a comunidade, o que as pessoas falavam, isso atingia você, como é que era? Eu gosto muito de Santa Inácio de Loyola, que tem uma máxima sobre o discernimento, que acho que uma das coisas mais difíceis na nossa caminhada, é caminhar na vontade de Deus, e saber, tudo bem, todo mundo quer caminhar na vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus? Cara, e não é fácil? Não, você saber qual é a vontade de Deus, tem que fazer um discernimento, e Santa Inácio dizia, aquilo que te traz paz, vem de Deus, então se você tomou uma decisão, e essa decisão não trouxe paz, preste atenção, alguma coisa está errada, né, então, eu, eu quando, por exemplo, fui terminar a comunidade, teve um retiro de comunidades, em Roma, que eu, das comunidades novas, que eu tive a oportunidade de ir, o pessoal ajudou a pagar esse encontro, aí eu vim, então, durante esse retiro, foi muito importante para mim, não só o que eu ouvi, mas com a partilha que eu tive com o pessoal da comunidade Maradentro, com o pessoal da comunidade Shalom, a comunidade Recado, e outras comunidades que ali existiam, então, tinham fundadores que eram casados, fundadores que não, é porque o meu grande dilema na época era o seguinte, fundador, casado, na verdade, que eu ainda ia casar, mas, é muito difícil, você ser pai de uma comunidade, e além disso, estar dentro do casamento, então estava muito difícil conciliar isso para mim, e aí eu, já acabei, partilhando, e cheguei ao discernimento que a gente ia encerrar a comunidade, não foi fácil, tinha gente, mas eu sou vocacionado para a comunidade, você não pode acabar com a comunidade, então, funda uma comunidade com o seu carisma, eu não, eu como fundador, eu não posso dar conta, por quê? Eu tinha três realidades para tomar conta, a banda Dominos, que exigia muito de mim, e a minha, meu primeiro chamado, né, depois eu casei, então tinha minha família, que eu estava muito ausente, e depois tinha a comunidade, então como é que eu estou? Eu faço as três coisas, com certeza, uma eu não vou fazer bem, né, então eu preferi diminuir, tirar isso, e me dedicar à família, e a Dominos virou uma grande missão de evangelização, né, hoje é um trabalho muito, muito baseado em mim, a Dominos hoje, eu faço show com bandas locais, também, então eu viajo sozinho, ou com mais uma pessoa, aí algumas bandas que eu já tenho, não é qualquer uma, vou trazer aqui, você vai tocar com a minha banda, não, tem bandas espalhadas no Brasil, que já tocam conosco há anos, e a gente tem feito assim, então por quê? Porque virou uma missão minha, o nome Banda Dominos continua, porque ficou, não consigo tirar, não vou fazer agora, agora é carreira solo, é Léo, Rabê, é o Diácono, tem gente que fala assim para mim, coloca no seu Instagram, em vez de ser Léo Domens, coloca Diácono, Léo Domens, eu não vou mudar, é um nome que pegou, que está aí, e eu sou o Diácono, nada muda isso, mas não preciso colocar, então é dessa maneira que eu tenho percebido, qual é a vontade de Deus, então eu fui tomando a decisão, mediando muita oração, eu sou lento para tomar decisões importantes, sabe, porque eu acho que a gente nunca tem que tomar uma decisão, que é muito séria, no calor da emoção, eu gosto de deixar a poeira sentar, nunca tome uma decisão quando você está com raiva, nem quando você está realmente super feliz, isso vai influenciar o momento da sua decisão. Quando você trabalhava para manter a calma, diante da questão dos músicos, imagina, você ia viajar com 15 pessoas, Ah, e os problemas que já me deram. Eu imagino que desses 15, nem todos eram 100% de igreja, a gente nem da igreja era, porque era contratado, principalmente porque eu viajava com trio de metais, técnicos de som, que não tinham bons da igreja nessa época, hoje tem, mas na época não tinha. Aí daí, eu imagino assim, um vai, escapa à noite, vai, vai fazer o que não deveria fazer, como que você foi administrando tudo isso? Eu acho que tanta paciência para tanta coisa, né? Eu não sei, eu acho que, eu era, eu era mais radical do que eu era hoje, eu acho que se fosse hoje, eu ia ficar mais tranquilo, mas eu chegava assim, se eu ficasse sabendo de alguma coisa que ele aprontou após o show, como já aconteceu, no dia seguinte ele estava fora da banda, era simples assim, porque o nosso trabalho, tudo bem, você não é católico, você não participa tanto, mas também fazer bobagem, quando a gente estiver viajando, você não vai fazer não, claro que até hoje é assim, então, hoje já também, quem toca comigo já sabe, e a gente é mais criterioso, os músicos que a gente contrata, geralmente são pessoas de dentro da igreja também, mas meu irmão, ser de dentro da igreja, não ser para fazer bobagem lá, não custa nada, então isso não isenta ninguém não, às vezes quem está fora da igreja, faz menos bobagem do que quem está dentro, infelizmente, mas, a gente deixa muito claro, que se tiver algum problema, eu nunca mais vou chamar aquela pessoa, vou chamar outro, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma possibilidade, até com a internet, qualquer músico que você contratar, ele vai fazer o show, e vai fazer bem feito, mas é uma preocupação que na época a gente tinha, acontecia, e eu fui firme, eu fui muito firme, eu acho que isso que ajudou muito, se eu tivesse sido complacente, como eu sou hoje, hoje não tem mais problema assim, mas se eu tivesse, a minha cabeça hoje, eu sou muito mais, eu sou de boa, e aí eu acho que não teria dado certo, Deus age certo na hora certa, chegou algum momento que você achou assim, mas estou cansado de axé, eu não aguento, meu corpo não aguenta, porque imagina, era dançando praticamente o show inteiro, e há algum momento que você disse, cara, eu vou me aquietar, e depois você disse, mas não tem jeito, pegou, e eu gosto, e é o nosso chamado, e como você trabalhou isso também? Eu acho que na verdade já aconteceu, deu, deu pensar em desistir de tudo também, não só do axé, eu já quis parar com tudo, parar a banda Dominos, e não fazer mais, cansei, estava cansado, e cansado de viajar, o corpo vai sentindo, hoje eu estou com 47, caramba, e a gente fica, caraca, 47, e a gente fica cansado, então a gente pensar em diminuir, sim, pensa, mas a missão, ela ainda acontece, então eu falo muito isso para minha esposa, enquanto Deus ainda mandar, e a gente vai indo, ninguém me pediu para parar ainda, então vamos continuar, mas eu pensei numa época, em fazer um disco sem ser de axé, já pensei nisso, quando eu fiz o contemplativo, não, eu queria fazer um CD contemplativo mesmo, porque eu gosto muito do pop rock, uma levada muito violão, assim, eu queria fazer, mas eu falei, cara, acabei desistindo, eu tenho as músicas compostas já, já tinha um produtor que eu ia falar com ele, mas eu acabei desistindo, porque a missão da Dominos, ela foi muito específica, e ela ainda continua, então pode ser que, claro, o axé vai mudando, porque a música vai mudando, até o axé que é feito na Bahia, hoje não é igual o da década de 80, não é, então a gente também foi mudando, e eu coloquei muitos elementos no axé, hoje que a gente faz, com muita guitarra, então quem escuta as últimas músicas, como Manda Fogo Aqui, como Jesus Eu Te Amo, que é recente, próprio Fui Encontrar Jesus, ela tem uma guitarra com distorção, junto com a banda, então a gente faz essa mistura, que eu gosto muito, aí foi assim que ela resolvia o problema. Aconteceu de alguma banda de axé secular, tipo, reconhecer vocês, e dizer, cara, que legal o trabalho de vocês, porque você sempre manteve uma qualidade musical muito boa, a gente se preocupava com isso. Muito boa, eu lembro que tinha uns meninos, um brasileiro que tinha uma banda, os meninos ali da Jack, banda, que tocavam muito também, só que eles olhavam para a Domes e diziam, meu Deus do céu, os caras são muito bons, principalmente aquele na concha, foi na concha acústica, não foi na concha, não foi na concha, não lembro, não foi na concha acústica de Salvador, que vocês gravaram no DVD. Não, concha acústica de Salvador, foi o DVD, o primeiro DVD é isso, aquele DVD foi massa. As caras olhavam e diziam, meu Deus do céu, e você chegou a ter algum feedback de bandas de axé do mundo, conhecer esses cantores, e dizer, olha que bacana, um axé cristão. Eles não conhecem, quando a gente cruzava o caminho, então tinha um show, às vezes que a gente fazia show próximos, no mesmo palco, já aconteceu muito também. Desde a prefeitura, a gente já abriu o show do Calcinha Preta, do Leonardo, foi muito legal, a gente cantou, ia antes deles, cantou para o público deles, e aí? Galera, tudo dá oida lá esperando, e a gente fez o show, o pessoal ficou, a gente fez uma coisa super animada, eu fiquei com medo, como é que a gente vai fazer? Cara, vamos fazer o nosso melhor. cara, chegamos lá, e aí, cara, os músicos da banda deles, chegaram antes, e ficaram lá, isso foi em Penedo, Alagoas, divisa ali na Rio de São Francisco, e aí, cara, eles ficaram lá, e acabou o show, eles vieram falar com a gente, e falar, cara, que legal, que som maneiro, os caras tocam muito, o baixista meu, é monstruoso no baixo, batera excelente, percussionista, toba o nosso, percussionista, que tocava com a gente na época, hoje, toca com a Anitta, olha só, então assim, você vê o nível da galera que tocava com a gente, era muito top, então assim, eles vieram conversar com a gente, e trocar essa ideia, trocar figurinha, teve músico nosso, que ficou amigo, depois trocando, conversando, eu mesmo, quando eu fui gravar o nosso disco, quem gravou foi o Gigi, o baixista da Ivete Sangalo, que é autor das músicas dela, de muitas músicas dela, Minha Sorte Grande, Poeira levantou, ele é o autor, e aí, eu não sei se a certeza é essa ou outra, mas assim, ele é autor dessas músicas, de algumas músicas dela aí, e ele ouvindo, ele gravando, e curtiu pra caramba, e é um cara simpático, gente boa, então a gente vai tendo acesso, e conversando com essas pessoas, eles vão vendo que é um mercado, a música católica, que eles nem sabiam que existiu, mas isso é música católica, cara, que legal, então eu fico feliz, em saber que a gente foi responsável, de fazer com que a música católica, fosse vista, por uma área, a música minha, Não Estou Sozinho, que a Ivete participou, tocou em rádio secular, ela chegou em lugares, que a gente nunca chegaria, e isso, faz com que a gente, se sinta responsável, e feliz por isso, imaginar que nos grupos de oração, principalmente ali no áudio, qual a causa, você considera assim, que por exemplo, a, a, o, o, e, o que mais filho? o amor, tocou em muito grupo de oração, tem o Deus, me ama como sou, nossa essa daí, do jeito que eu sou, essa também muito, que foi no início da minha conversão, tinha a cristoteca, a gente gravou o iê e iê, quando o padre Marcelo, nem tinha pensado em gravar, a gente gravou o iê e iê, levou para o Brasil inteiro, aí que ele conheceu, né? Então o Brasil inteiro cantou essa música, então foi muito legal. Você considera que ali, aquele tempo foi uma ação especial, uma fase, e hoje o projeto, a banda Dominus, você já leva algo diferente, mas nos shows que você vai hoje, ainda você toca essas... Toca tudo isso, não toca as velhas, as músicas antigas, o povo... Tem que tocar, tem que tocar, e é engraçado, quando eu canto as antigas, aí você vê pessoas de 35, 40 anos... Toca outra, tudo cantando junto. Ah, é porque na verdade o que acontece hoje é o público da Dominus hoje é casado e tem filho. Então, às vezes eles nem no show mais vão. Então o nosso público tem de 30 a 40 anos. Por quê? Porque o auge da Dominus foi 2000. Ano 2000. O ano 2000 até 2010, cara, só dava Dominus, assim, pra todo lado, era ligação o tempo inteiro, e assim, pá, 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 pá. Tanto é que a gente, pô, aluguei uma casa no centro de Belo Horizonte, enorme, uma grande... Montei uma escola de música chamada Associação Dominus, que dava aula pra pessoas carentes, né, pra pessoas de música, pra quem não tinha condição de pagar com essa associação, e tudo bancado pelos shows da Dominus, né. Então isso foi um boom, assim, compramos um ônibus, pá, dom, pra todo lado, o negócio cresceu muito. Só que, cara, nem no meio secular, nenhuma banda fica no auge o tempo inteiro, não tem jeito, né. Hoje em dia, eles falam, quando uma banda grava um acústico, é porque ela tá terminando, não tá acabando, né. No meio secular é assim. Então eu não vou gravar acústico, gente, não vou gravar uma pegada de muito violão. Tá vendo? Então não vai rolar. Então eu acho que o auge foi esse, o auge foi 2000, onde a gente fazia muito show, e aí hoje a gente ainda continua lançando, gravando, vão lançar uma música nova agora, né, neste ano, 2000, 2023, lançar muita música nova, e tenho elas já gravadas, então eu tenho meus produtores que me ajudam, cada pegada de um jeito, quero fazer uma música com um DJ, porque essa música foi feita pra ser toda eletrônica, então vai ser muito legal também, tô decidindo aqui com quem que eu vou fazer. Então assim, os projetos não param, tô bem animado, e eu acho que ainda dou conta, né. Fico brincando que o Mick Jagger, ele faz show com 70 anos lá, eu pulava, eu tô no lucro ainda. Mas que maravilha. Eu me cuido, né, cara, eu sou casado com uma médica, e eu quero, eu acredito muito na longevidade, né. Como eu vou chegar aos 80, é o que eu faço hoje, né. Então eu sou um cara que faço atividade física todos os dias, aqui eu fiz, procurei aqui na cidade, nem que seja uma esteira, eu fui fazer uma atividade física antes, ou antes de vir pra cá, ou antes de dormir, porque se eu não fizer isso, eu tenho uma hernia de disco, eu tenho um problema no ombro aqui, eu tenho um problema, eu não vou dar conta, porque viajar, subir no palco, fazer um show, é muito puxado, né, a gente não dá conta. E vocês têm dança, né. É. Hoje não tem tanta dança, mas alguns dançantes acabaram saindo, eu tenho feito muitos shows sem dança, mas tem alguns lugares que eu levo, Fortaleza, Teresina, porque são de lá, os dançarinos, então eles na época aprenderam e vão sempre conosco. Hoje você como diácono permanente, né, você viveu uma experiência, hoje você é casado com a, meu Deus, me lembro... A Thalita. A Thalita. Doutora Thalita Neto Melo. É. Que você é o cantor famoso e ela lhe passou no Instagram. É, ela que é famosa agora, é. Ela que é a famosa. O pessoal para ela na rua pra tirar selfie, e eu que tenho que bater a foto. Ela tem um trabalho muito bonito, né? É uma médica que tem um trabalho muito bonito na internet, que ajuda outras mulheres a engravidar sem remédio, sem fertilização. Nossa, ela vai amar, vai ser muito legal. Vamos preparar isso daí. E vale a pena, viu, cara? O assunto que ela tem pra abordar é extremamente importante. Tenho certeza que nosso senhor vai providenciar tudo. Mas aí você passou por uma primeira experiência, de um primeiro casamento. Ali foi um primeiro casamento, que depois entrou com o processo de nulidade, não caminhou bem. Mas eu quero falar para as pessoas que estão aí. Quais os conselhos que, por algum motivo específico, ali a coisa não caminhou? E claro que tem os motivos, né? O caminho que você diria para a pessoa que sente que é possível a nulidade, ou sente a necessidade, que procure, ou é muito difícil, não vale a pena. Porque tem gente que fica, ah, é muito caro. Não, né? Não sei quantos salários mínimos. Depende da diocese, né? Não sei quem é aquela coisa toda. Qual o direcionamento que você dá, assim, para as pessoas? Hoje você, como diácono permanente, que com certeza entende muito mais de todo o processo. A gente estuda direito canônico, né? Na teologia. Isso, na teologia. Qual é que você indica um caminho para as pessoas que acompanham a gente? Às vezes tem pessoas que não sabem que é possível a nulidade matrimonial, né? Na verdade, não é anular, né? Tem gente que confunde, eu quero anular meu casamento. Não, a igreja não anula o casamento. Ela declara que ele foi nulo. É diferente. Porque isso mostra que ele não aconteceu. A igreja quer saber por que aquele sim dado naquele dia não valeu. Por algum motivo. Aí qual motivo? Aí vai haver um processo. Um processo mesmo com o juiz, com o advogado, tudo, o juiz padre, o advogado padre, psicólogo, que vai poder analisar, vai conversar com testemunhas que conheciam o casal antes de casar. Não adianta levar a gente depois de casar. Não, é pessoas que conhecem antes para entender o motivo pelo qual. Ah, às vezes, vou dar um exemplo, tá? Às vezes casou, ele não quis casar, sem a própria vontade, né? Porque, ah, porque, sei lá, engravidou. Ah, vamos casar. Então isso também não é motivo. Ou a pessoa não estava plena consciência, ou então omitiu alguma coisa, né? Olha, eu falo para a menina, olha, eu sou um cara que eu amo filho e eu quero ter filho. Mas ele está mentindo. Quando o caso fala assim, eu nunca quis ter filho, eu não quero ter. Isso é motivo. Mas isso tudo vai ser analisado. Eu não posso generalizar dessa maneira. Então o conselho que eu dou é conhecer um pouco o que vai no tribunal eclesiástico de sua diocese. Toda diocese tem. Quando não tem, vai ter uma mais próxima. E converse para poder contar a sua história. Então essa primeira conversa é para contar a história. Aí aquele padre, ou quem te ouviu, vai chegar e falar assim, é, seu caso sim, pode ser que dê nulidade, então vá lá e faça uma carta escrevendo tudo isso que você me contou que a gente vai entrar com o processo. E aí vai dar, o Papa Francisco ele deu uma acelerada nesse processo que antes eram 3, 4 anos, agora é um ano e meio, 2. Então, e não é caro, gente. Assim, depende. Na minha diocese, não é. E se não puder pagar, pode ser que seja conversado tudo. Porque na verdade, esse valor que é cobrado, porque aquelas pessoas que estão lá, mesmo sendo padres, eles são funcionários do tribunal eclesiástico. Eles vivem disso, né? Então, e tem um juiz que está lá também que é leigo, né? Precisa ter um leigo, né? Quando vai julgar, são 3 juízes, 2 padres e 1 leigo. Então, quem julgou o meu foi uma juíza, né? Que ajudou e ajudou. Eu ajudei muitas pessoas que queriam, né? Aí o caso que depende de muita coisa, né, gente? Cada um sabe que vive dentro de um relacionamento que não dá certo, mas eu acho que vale a pena tentar, porque viver na irregularidade de um matrimônio não dá. Então, eu estava lá, vivia aquele tempo, enquanto não saía a nulidade, eu ainda não podia me relacionar e se eu me relacionasse com alguém, eu não podia então comungar nem confessar, né? Então, isso tudo tem que ser muito sério, até porque eu sou um formador de opinião, eu sou a pessoa fica estigmatizada, né? Olha lá o separado, olha ele lá. Teve gente que quis cancelar o show comigo porque eu separei na época por causa disso. e eu estou tentando fazer a coisa certa. Eu fui no meu bispo, nosso querido Dom Valmor, presidente da CNBB, eu fui nele, Dom Valmor, está acontecendo isso, 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 o meu caso é esse, ele falou, você está fazendo o certo, você está aí esperando, sendo um testemunho de que é possível sim viver, ele é muito sábio, é possível sim viver esse processo de espera enquanto a nulidade o processo está acontecendo. Você está fazendo o certo, porque eu fui falar com ele, o que eu preciso fazer? Não, você já está fazendo o que é preciso ser feito. Continue a sua evangelização, porque eu queria saber, se eu tinha que parar de cantar, ele falou, não, você não está fazendo nada de errado, você está esperando o que precisa acontecer. Então foi muito bonito, eu fui muito acolhido pela igreja, graças a Deus, ele me acolheu muito bem, teve padres que me acompanharam, que me ajudaram a montar a minha carta, não é só chegar e contar de qualquer jeito, porque a gente tem coisa que a gente conta que não precisa, eles não querem saber, eles querem saber o que aconteceu durante o namoro, noivado, o antes. Que coisa. É muito doido, muito bom, e a gente vai trabalhar muito isso ainda, eu quero trabalhar lives falando sobre nulidade, porque muita gente não sabe. Ah, isso aí vai ser maravilhoso, com certeza. E ainda chega o diaconato permanente. Você acha que as pessoas já conseguiram separar ou unir a figura do Léo da Dominos e do diácono Léo, ou você acha que ainda está... É um processo. É um processo. É um processo? É um processo ainda. Principalmente porque é o Léo que canta axé, e é o diácono que está de crédito. Eu fui fazer pregação no catequista, então durante o dia eu estava com a camisa do catequista, fazendo festa, pulando, dançando, mas para fazer pregação eu botei um sapato social, eu botei o clésima para poder ficar uma coisa mais séria naquele momento. Mas... Ah, o pessoal está acostumando, eu acho que o diaconato permanente ainda é algo muito pouco conhecido, sabe? Acham estranho eu usar clésima, às vezes eu boto uma foto com a minha esposa e eu acabei de celebrar, e aí eu estou de batina, eu estou de túnica, eu estou de estola, eu estou de dalmática, e aí eu pego o meu filho e ela do meu lado com a barriga desse tamanho e tiro a foto e posto na internet, aí eu escuto. Que absurdo, hein? Pouca vergonha, hein? Esse padre com a mulher, essas coisas. O próprio católico não conhece a sua igreja católica, que existe essa vocação que é lindíssima ao diaconato permanente. É lógico que eu não vou andar de mão dada com a minha mulher num shopping de clésima, eu não vou fazer isso, mas se eu estiver numa missão, eu também não vou ficar de mão dada com ela, porque tem gente que pode não entender. Por respeito às pessoas, eu não faço isso, mas as pessoas precisam saber que essa vocação existe, inclusive quem está assistindo aí, quem sabe você não é um vocacionado, quem sabe você não pode virar um diácono, 35 anos, 5 anos de casado, no mínimo, né? O pessoal às vezes não sabe, por exemplo, o diácono, se ele ficar viúvo, ele não pode casar novamente. O estado que ele estiver, ele não pode mudar. Se ele for se alibatar, não estiver com ninguém, para sempre ele tem que ficar. Tem diácono que ordenou comigo para ser diácono permanente, mas que não tinha ninguém, é solteiro. E ele sabe que ele vai ter que ficar solteiro para o resto da vida. Ou ele pode virar padre no futuro. Muito legal. É uma missão muito linda mesmo, né? E como que foi assim as primeiras experiências, você a vida inteira pregando nos encontros, conduzindo os momentos de adoração, a vida inteira vivendo isso, e agora como diácono, é você que entra com o Santíssimo Sacramento na mão, rezando com as pessoas. Como que foi assim o início dessa experiência tão especial? O início é interessante. Porque a sua vida foi isso, né? Minha vida mudou, sim. Porque a primeira coisa, você deixa de ser leigo. Você passa a ser clero. E aí, cara, o sentimento que me bateu de responsabilidade foi tão grande, eu falei, caramba, eu tenho que levar uma conduta de vida que eu já queria levar mais, uma conduta reta, muito maior agora, muito mais forte, eu não posso, entre aspas, eu não posso fazer bobagem, né? Posso sair falando qualquer coisa em rede social. Nessa época de política, Leal, você não se posiciona, não sei o quê. Eu falei, caramba, eu sou diácono da igreja, eu vou ficar falando, vou criar casa com um bispo da minha diocese, eu vou, não vou fazer isso, eu não preciso fazer isso, minha rede social não é para falar de política, e não só política, qualquer outro tema nesse sentido, claro, coisas de valores, né? Vou denunciar o aborto, vou denunciar, sim, isso é da nossa igreja, isso está na nossa fé. Mas, a primeira vez que eu peguei no Santíssimo, que a gente fez um momento de adoração, foi algo assim que eu olhava para ele, assim, eu estava em São Paulo, eu tinha ordenado, num dia, no dia seguinte tinha um show, aí eu fui fazer um show, teve uma missa antes e aí o padre sabia que eu era diácono, celebra comigo, eu estava com a túnica, então eu celebrei, no final ele ia dar a benção com o Santíssimo, aí virou para mim, um dia de ordenado, acabei de ordenar um dia antes e eu viajei, ele virou para mim e falou assim, você quer dar a benção? Eu falei, claro, é claro que eu quero, é claro, nossa, que emoção, assim, eu acho que eu nunca mais vou esquecer esse dia, e fui eternizado numa foto muito linda, sabe, tinha um fotógrafo lá no dia, eu postei essa foto, e eu achei assim, que foi a coisa mais linda, assim, que eu experimentei, porque de fato, você está tão perto, né, de Jesus, assim, com tanto respeito ao mesmo tempo, está no altar, dá uma benção, às vezes eu ainda me assusto, alguém chega para mim, oi diácono, sua benção, e eu, Deus te abençoe, a gente estava acostumando ainda, lá no Paraná, eles têm essa, uma maneira de pedir a benção diferente, eles estendem a sua mão, assim, eles fazem assim, nossa, e pegam com as duas mãos, assim, e pedem a benção, e todo mundo começou a fazer, fui pregar lá, pegando na minha mão, assim, e eu pensei, porque eu achava que a gente fazia assim, só para o bispo, né, mas eles têm essa coisa com o clero, com o padre, ou com o bispo, ou com o diácono, de pedir a benção dessa maneira, muita gente confunde com o padre, hoje eu nem corrijo mais, né, porque você fica falando toda hora que eu sou, eu não sou padre, eu sou diácono, não, eu não sou padre, não sou diácono, eu faço uma celebração da palavra, sozinho, que não é missa, explica que é diácono, que eu sou diácono, que aquilo não é uma missa, no final, nossa padre, amei sua missa, eu nem corrijo mais, tá bom, obrigado, isso acontece muito, é, a gente tem que entender também, a gente não pode, é, querer ser, politano demais, e querer corrigir tudo, não, tudo bem, se eu tenho oportunidade, não, eu sou diácono, ah não, tudo bem, mas no geral, a gente tem que ficar muito tranquilo e acolher o povo, sabe, o povo, ele vê alguém de eclésima, ele vê a igreja, então ele vê um representante da igreja e a gente precisa estar, está acolhendo. E que bênção que, o seu arcebispo, teve essa, esse discernimento, né, de ordenar você diácono permanente, mesmo sabendo, da sua missão, de viajar, de cantar axé, de estar no meio do povo, foi uma sensibilidade muito especial, né, eu fui muito acolhido mesmo, o Dom Valmour, eu tive uma audiência com ele antes de, antes da minha ordenação, né, porque a gente pode dizer um não até um dia antes, né, até ali, minutos antes, né, então é uma grande responsabilidade, então eu quis deixar muito claro, né, Dom Valmour, eu tenho uma missão que o senhor conhece, que eu já cantei aqui em eventos com o Dom Valmour, ele sempre chamava a gente para tocar, os grandes eventos de Belo Horizonte, que acontecem no Mineirão, Torcida de Deus, a gente é que tocava, né, a Domino, você sempre foi uma banda muito querida pela Arquidiocese de Belo Horizonte, e ele sabe da nossa missão, e ele me ordenou sabendo disso, né, mas eu faço de tudo e me desdobro para que eu esteja também presente na minha Arquidiocese, e lá os diáconos, eles são, a nossa provisão, aonde a gente assume, são as comunidades carentes, as favelas e as vilas, então eu tenho um pedacinho de uma vila lá que é minha, que eu que estou lá para ajudar, para poder celebrar, é batizado, é celebração da palavra, ajudar no que precisar, e visitar as casas, tudo isso que um diácono, porque o diácono ele tem três pilares, né, que é a palavra, né, que é a caridade, né, e que é o altar, né, a liturgia, então ele é o homem da palavra, ele que proclama o evangelho, é ele que serve o altar, ele é o primeiro acólito, né, ele é quase um, a gente brinca, é um acólito de luxo, né, é o diácono ordenado mesmo, ele é um acólito, é ajuda na celebração, e ele é um ministro da caridade, que a gente precisa fazer caridade, e tem muita gente que esquece da caridade, né. Você acha que um dia vai chegar, um tempo em que o Axé, é, foi maravilhoso, a minha marca ficou, e agora outros vão cantar as nossas músicas, você acha que vai chegar um tempo? Vai, eu já tenho me preparado pra isso, eu acho que eterno eu não sou, né, eu acho que a gente tem uns 5 anos, 10 no máximo pela frente, vou lançar o que me vier na cabeça, mas eu acho que tem caminhado pra que, parar, talvez eu não pare de fazer show, mas com certeza diminuir eu vou, né, acho que a gente vai, imagina eu com 55 anos lá, pulando, se bem que o Dunga tem isso, né, o Dunga tem mais, o Dunga acho que tem 10 anos a mais que eu e tal, uma animação total, né, cara, o Dunga tem uma jovialidade muito bonita, né, então eu me inspiro nele, falei, Dunga, só jovialidade me inspira, então enquanto você estiver aguentando, eu tô aguentando também, porque se eu parar antes de você, vai ser vergonhoso também, então eu acho que vai muitos anos ainda, não posso te pular a data não, mas eu acho que é um caminho natural, eu acho que mais pra frente talvez, porque eu tô com os livros que eu tô escrevendo, então talvez eu vou virar mais palestrante, tem tudo isso, né, tem meus filhos também que precisam de mim, não posso estar tão ausente, cara, eu ficava dias e dias, ficava num mês de 30 dias, eu ficava 18 fora de casa, né, então não dá pra fazer isso hoje com família, né, a família é a minha primeira comunidade, tem filhos de pessoas que são ativas na igreja, que quando esses filhos crescem, eles largam a igreja, por quê? Porque o pai foi ausente em casa, porque tava na igreja, eu não quero ser assim. Verdade, que maravilha, bom, olha, deixa eu dar um recado pra você bem rápido, quando a gente finalizar a nossa conversa, hoje aqui, eu queria convidar você a visitar o site da nossa empresa parceira, que é a Veste Sacra. É linda, viu, essas camisetas, eu tô de olho nela, a Veste Sacra tem uma camiseta, que é o Jesus Pantocrato, eu sou, já disse que eu sou monge, gente, minha vida é monástica, eu sou apaixonado com os ícones, e isso é linda, é linda, fica a dica, meu tamanho é G, tá gente? O pessoal da Veste Sacra, eu vou mandar pra você, vou falar assim, e essa daqui da Santa Missa, linda, linda demais, esses dias aqui, eu andando aqui pelo Cadaquista Brasil, eu pensei, que camisa é essa? Tem uma aqui, Eva, Ave, são estampas diferentes, diferentes, e que realmente falam de Deus, e demonstram realmente a espiritualidade, além da qualidade, essa fábrica aqui em Brusque, Santa Catarina, que é a terra, o lugar, onde tem confecção de altíssimo nível, marcas do Brasil, que hoje são extremamente famosas no Brasil e no mundo, são fabricadas em Brusque, então, a partir daí, você tem a oportunidade de comprar a sua camisa da Veste Sacra, você está vendo aí no site, a grande variedade de estampas que tem a Veste Sacra, e aí você corre lá, para ter essa oportunidade de adquirir a sua, chega muito rápido na sua casa, tá bom? E também, lembrando que nós estamos aqui nos preparando, eu acho que o Leo também, diácono Leo também, para a Expo Católica 2023, 18 a 21 de maio, é um evento extraordinário. É maravilhoso, a gente tem que ir, nem que seja um dia, né? Eu provavelmente não consigo, como os outros anos, ficar todos os dias, porque a agenda, assim, a graça está cheia, mas um dia eu vou estar lá. Olha, porque assim, além de ser uma feira católica, são vários eventos dentro de um evento só. Então, eu estarei fazendo palestra no Congresso de Comunicação, que vai acontecer por lá, o Santo Flow vai ter um estúdio dentro da Expo Católica, olha que massa, mas você chora, nós vamos entrevistar os expositores, os artistas, você que vai passar lá e vai dizer, eu assisto o Santo Flow, eu vou colocar para dentro do estúdio, a gente vai bater um papo, e eu quero pedir para você, se você se interessa, compra logo a tua passagem e vem participar da Expo Católica 2023, que vai ser um promagno, nos eventos, um lugar lindo, um espetáculo. Ah, é verdade, eu vi o espaço, gente. Não, é coisa de louco, é coisa de catarrolante, para cima e para baixo, aquela coisa, o pessoal da Promocard dá show em tudo que faz, né? Então, vai lá, Expo Católica 2023, o Santo Flow vai estar lá, e eu quero convidar você também a acompanhar esse momento, mais do que especial. Mas a agenda de Axé está aberta, não é? Está abertíssima, e é só entrar em contato, a agenda da Domino's. porque você ir, né, com, sozinho, ou com uma outra pessoa, em uma banda local, fica muito mais fácil, é. Fica muito mais em contato. A gente tem banda espalhada no Brasil inteiro, então é prático. E a Domino's não tem complicação não, gente, a gente, a gente quer fazer dar certo. Então, só falta eu virar para o padre e falar assim, padre, ele pergunta quanto é, Eu falei, padre, o senhor quer pagar quanto? A gente brinca com isso, porque na verdade é para chegar em um consenso e a gente entra dentro da realidade financeira daquela comunidade. Às vezes a prefeitura ajuda, às vezes é a paróquia que vai pagar, então cada caso é um caso. Sim, sim. Então vai lá, arroba? Arroba Leodôminos, no Instagram mesmo tem os nossos contatos lá, arroba Leodôminos. Mas que coisa, né, rapaz? A gente vê muito, por exemplo, o Bel, você falou do Dunga, mas tem o Bel Marques, que eu não sei nem calcular. Nem sei quantos anos ele tem, né? A idade do Bel, tá firme e forte lá, cantando, animando, um cara de um coração também gigante, que faz aí um trabalho que ficou na história. Ficou. É, ele é muito bom. E assim, engraçado, né, porque se você for pensar assim, cantor com uma voz top, ele não é um cara daquela voz virtuosa, mas ele tem um trabalho dele, que se tirar ele, não dá certo. Não dá de jeito nenhum. Muito legal. Tanto é que o Esclareco Banano existe, ainda é com outro cantor, mas o Bel Marques é o Bel Marques. Então, estamos aqui com o Bel Marques da Igreja Católica. Ah, gostei dessa. Diácono Léo, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um papo muito, muito especial. Eu acredito que, para mim, foi um grande presente. Ah, para mim também. Como fã da Dominos, né, que marcou a nossa juventude, né, filha? A nossa vida na igreja. Essa já cantou muito, Deus é... Como é? Deus me ama como sou. Deus me ama como sou. E eu também toquei muito isso, e nós animamos muito com a banda Dominos, e para nós sempre foi uma referência. Que feliz. E hoje estar aqui, conversar com você, depois de tantos anos, e também, numa etapa muito bonita da sua vida, eu acho assim, de grande amadurecimento, agora com o Diácono Permanente. A sua esposa aí, voando num trabalho, que não é simplesmente o trabalho da medicina, mas ela, utiliza a medicina também, para ser fiel à fé, para evangelizar. Então, se você não conhece, a doutora Talita... Talita Melo. Talita Melo. Sem H, sem Y, nada, direto. DRA, né? DRA de doutora. DRA Talita Melo. E é muito lindo. Muito, muito legal. Está gravando com 40 e... Ah, já está com 43 anos de idade, já está esperando o nosso segundo filho, né? Assim, fora os que a gente viveu o processo de perda gestacional. A partir dessas perdas gestacionais, ela acabou criando um método, que ela aplicou nela, engravidou com 40... Teve o Augusto com 42, e agora vamos ter o Álvaro com 43. Vai nascer em março. Caramba. Eu estou falando em março aqui, eu nem sei que dia que a gente vai passar essa nossa... Ah, mas vai ser em Brasil. Se você ver depois, nasceu em março. Nasceu em março. Se você não viu ainda, vai ser em março. Mas que bom. Então, hoje, aquela banda, a formação, que tinha viajando o Brasil inteiro, cada um foi para o seu lugar. Cada um foi para um canto, todos amigos ainda, a gente tem contato com todo mundo, meus irmãos, inclusive, que faziam parte, mas hoje temos a banda ainda de BH, ou meio que a original, vamos dizer assim, quando a gente faz show no Sudeste, todos eles levam eles, mas não tem como. Com o preço das passagens e as dificuldades, a gente precisou fazer isso mesmo. Eu relutei muito, demorei muito para fazer isso, mas comecei. Eu acho que eu comecei em 2015, 15, 16, foi que eu comecei a usar bandas de fora. E aí deu muito certo. Até hoje. Até hoje. Meu irmão, muito obrigado. Nós vamos nos preparar para receber a bênção final. Meu filho, traga aí um presentinho aí para eu... Oba, adoro presente. É, um presentinho aí para ter aí a... O recado que veio aí foi para mim, filho? Você olhou para mim assim, tão assustada, foi para mim o recado? Ah, tá, desculpa. Pensei que... Foi para o Léo? É, às vezes para mim também. Foi para o Léo? Ah, então sabe por que... Cara, estou tão assustado. Porque estamos aqui na correria, né? É, o Léo está apresentando, animando o evento e deu uma paradinha aqui para a gente conversar. Mas aqui, Léo, toda a minha trajetória que eu vivi com o D. Henrique... Ai, nossa, eu sou apaixonado com o D. Henrique, cara. E aqui a gente tem a oportunidade de trazer para você com muita alegria toda a nossa trajetória, né? Os passos que demos juntos. É mesmo. E não é a vida de D. Henrique, mas... Entendi. O que eu vivi... Entendi. O que era que ele rezava? Não sei se você sabia, mas o D. Henrique também foi monge. Nossa, sim, 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 sei. O Agostinho, o nome dele. Então é com muita alegria... Amei, amei o livro. Já gostei. Vou deixar um para você aqui. Quem sabe no avião você tenha a oportunidade... Exatamente. O livro é bom no avião, né, cara? Cara, é ótimo. Porque nem comida tem mais, né? Não, tem mais nada. Ah, não vai mais por causa da pandemia. E quando voltou para o D. Henrique, os caras diminuíram. E diminuíram, é. É um biscoitinho desse tamanhozinho. Não, tem um snack da Latam, que é um chips de batata doce. Meu Deus do céu, você tem ideia? Vem 30 gramas dentro do pacote. É só para sujar o dente. Não, é melhor nem comer para não sujar, porque aquilo dali suja mesmo. É. Mas... É uma coisa triste. Mas tudo bem. Atenção aí o pessoal... E o D. Henrique em terceira pelo seu... Ah, o D. Henrique é fantástico. Até hoje eu assisto os vídeos dele. Um tema... Ele tem muitos temas específicos no YouTube. Muita coisa. Hoje é dia 4 de fevereiro, dia 23. E é com muita alegria aí que você vai ir. Muito obrigado. Olha só que presente, gente. Eu gosto mesmo. Vai passar o tempo mais rápido no avião. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Diácono... Mas para ficar direitinho, Diácono Léo Rabelo, é isso? É. Tem uns que chamam de Diácono Léo Dôminos, mas o correto mesmo seria Diácono Léo Rabelo. Léo Rabelo. É isso mesmo. É um nome verdadeiro e verídico. É. Vamos para a bênção final. E eu quero muito agradecer. Saiba que eu me senti muito honrado com esse bate-papo que a gente teve aqui. E eu também me senti muito honrado aqui por participar desse Santo Flow, que é um sucesso, graças a Deus, e que Deus possa prosperar cada vez mais, porque merece. É muito bem feito, feito com amor e carinho. E quando... Aquilo que eu disse, né? Aquilo que a gente é persistente. Ninguém é bom no que faz pouco, né? Isso. Então, nessa frequência, Deus vai honrando. Amor, você faz muita raiva. Então, persista, viu, meu amor? É uma brincadeira. Imagina aqui. Olha o que eu vou falar, cara. Diácono Permanente, o cara casado, o cara referência. Está vendo, né? Aí eu termino a entrevista, antes da bênção final, dizendo uns conselhos com ele, né? Está bom, está certo. Manda para ela, vai lá. Ela relutou, ela sempre relutou, o pessoal fala, ah, Guto, você vai ser diácono Permanente e tal, não sei o quê. Alguns padres, até bispos chegaram, eu falei, você não vai, não sei o quê. E ela disse que não assina, você acredita? Está vendo aí, ó? Não, mas... Ela tem que assinar. Não, mas hoje ela já assinaria. É, pequenas. Não, mas agora, falando sério, assim, hoje eu não penso em forma nenhuma. Hoje, também nem pela sua missão, você não daria conta. Esse é o motivo principal. Hoje eu acredito que eu contribuo muito mais como leigo que sou, mas quem sabe depois, na terceira idade, nossa, brincadeira. Olha isso. Brincadeira. Brincadeira. A hora de Deus, se for da vontade de Deus. Não, e se for também. Se for, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que, olhando a sua vida hoje, daquilo que a gente conversou, deixar tudo acontecer de forma natural. Exatamente. E a igreja precisa de leigos e leigas santos. Isso, isso. A igreja é formada pelos leigos. Verdade. Vamos para a bênção final e muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho de todos. Uma alegria estar aqui, né? E vamos lá. A gente tem as redes sociais e vamos nos conhecendo e conversando lá. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Abençoe esse programa a todos que aqui trabalham. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. por intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãe, e de São José, seu castíssimo esposo. Desça sobre vós, vossas famílias, esse programa e todos que aqui assistem. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Olha, quero dizer o seguinte. Terminando aqui, se você assistiu pela metade, a partir de agora já está disponível no YouTube. A partir de amanhã já está em Spotify, Dizem, Google Podcast, Apple Music, todo buraco tem. Os cortes no Instagram, no TikTok, todo lugar você vai acompanhar um pouco aqui dessa nossa entrevista com o diálogo no Léo Cabelo que foi realmente extraordinário. E relembrar tantas e tantas músicas que fizeram parte da nossa história e hoje ver você bem, feliz e com projetos, isso nos anima e nos dá muita alegria. Reze por mim. Estamos juntos. Até mais, até a próxima, se Deus quiser, até o próximo Santo Flow. Tchau, tchau. Tchau.